Crypto Planes, valendo 63 centavos de dólar, com um supply máximo de 100 milhões de tokens, é um game play to earn, onde você joga e estará ganhando tokens. Então, bora para o vídeo. Olá, investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, este é o canal CoinMarket News, sejam bem-vindos. Pessoal, eu estava dando uma olhada aqui no site da CoinMarketCap, como sempre, dando uma analisada nos novos projetos que acabaram entrando aqui, e alguns interessantes, outros nem tanto, mas, enfim, o que me chamou muita atenção foi esse aqui na posição 14, o Crypto Planes, ele está valendo 63 centavos de dólar, ele é da Binance, entrou aqui há 17 horas atrás, e teve uma movimentação aqui nas últimas 24 horas de 10 milhões, e ele também tem, pessoal, uma comunidade muito grande, deixa eu já mostrar para vocês aqui no Twitter, eles estão aqui com praticamente 80 mil seguidores, e no Telegram, 115 mil membros, 115 mil subscribers, então realmente é uma comunidade bem grande. Mas enfim, pessoal, o que eu acho dele aí? Ele, na verdade, é uma versão de um outro jogo que eu não conhecia, que eles até falam, do Crypto City, mas enfim, pessoal, é uma comunidade grande, mas é um token que me deu um alerta também, que eu vou mostrar para vocês aqui na BS Check, aqui na BS Check ele aparece como risco, então a gente tem que ficar muito atento nesse tipo de jogo, apesar da comunidade estar bem grande e tal, mas aqui fala que ele não renunciou ao projeto, e talvez o pessoal nem vai renunciar, até porque a equipe é grande, eu vou mostrar para vocês, lá no site já tem toda a equipe, então provavelmente eles não vão renunciar, e aqui na questão de liquidez também apareceu um alerta em laranja aqui, então a gente tem que ficar um pouco atento, tem que essa primeira carteira aqui, OXFCF2, olha aqui, com fonte de tokens de 57%, se a gente olhar aqui no BS Scan, realmente é essa carteira aqui, OXFCF2, ela está com 57 milhões, Eu não sei sobre o que será essa carteira, né, do que é essa carteira, se vai ser de queima, se vai ser de alguma outra coisa, enfim, mas é bom a gente ficar sempre atento, tá bem? Mas vamos aqui para o projeto. Cryptoplanes é uma expansão do metaverso CryptoCity, o lugar onde o famoso jogo de corrida NFT CryptoCars foi fundado. Com esta expansão, Cryptoplanes traz novas experiências, belos aviões NFT e modos de jogo emocionantes. Então ele está sendo comercializado aqui na Pancake, na Dodo BSC, né, deixa eu mostrar o site deles aqui para vocês, tem uns aviãozinhos bem legal aqui, eu achei interessante até uns aviãozinhos aqui bem legal, acho que tem uns NFTs aqui também, né, NFT Cryptoplanes, olha aqui que bonitinho e tal, e aquela coisa, né pessoal, NFT, a gente sabe que é uma coisa nova, está vindo aí e pode cada vez mais se valorizar aí, né, aqui como eu disse, a equipe deles, né, são aqui 4 ou 7 pessoas, e então provavelmente eles não vão renunciar ao projeto, como está naquele alerta laranja lá na BSC, né, provavelmente eles vão dar continuidade aí, melhorar, cada vez melhorar o projeto, porque a comunidade com mais de, né, de 100 mil pessoas no Telegram e com mais, com 80 mil pessoas no Twitter, então eles já se tornaram uma comunidade bem forte, né. Deixa eu ver que não tem mais nada aqui, infelizmente não tem muita informação, tem mais o white paper deles, tá, no white paper eu dei uma olhada aqui, deixa eu mostrar para vocês onde que eu vi aqui, aqui, a jogabilidade, né pessoal, eu vou deixar o white paper na, o link na descrição para você baixar, ler, tá bem, se acaso você quiser ver, está em inglês, mas daí é só você clicar com o botão direito e traduz para o português, tá, que aqui no, ele está funcionando bem perfeito aqui, como ele não é um PDF, fica até melhor para você ler todo o white paper, façam isso pessoal. Então, jogabilidade aqui, né, cada avião tem 4 pontos de estatísticas, velocidade, poder e ar e combustível. Como um jogador em Crypto Planes, sua missão é vencer a luta, treinamento PVC, PVP, batalha de aviões, contra carros, para obter experiência e ganhar o token. Quando você ganha pontos de experiência suficientes, você pode atualizar seu nível de avião, ou seja, você vai, né, você vai subindo de nível aí. Então, isso acaba, de repente, até facilitando para você ganhar mais token. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês essa outra parte aqui do, quando você clica aqui no Play Game, você vai vir para essa aba aqui, né, e aqui tem o contrato deles, tá bem, você já consegue comprar aqui pela MetaMask, faz o login lá direto na MetaMask também, né, já consegue comprar. Deixa eu ver o que mais aqui. Se tem mais alguma coisa aqui, o contrato está aqui em cima. Então, é isso, pessoal. Eu não tenho muita informação aqui no site, mas no white paper deles, então eu falo para vocês, é, leia o white paper deles, né, confere, de repente, também as mídias sociais deles aqui, tá bem, até mesmo no Twitter, segue eles aqui, como eu estou fazendo aqui, segue eles aí, qualquer dúvida você manda lá para eles, tá bem, porque, apesar desse alerta laranja aqui no best check, eu acredito que eles não são nenhum tipo de scan, acredito que, pelo fato da comunidade estar grande, lógico, isso não significa muita coisa, mas, né, a gente fica um pouco em alerta por causa desse alerta aqui. Se tivesse só esse aqui, acho que não teria tanto problema, porque muitos renunciam o projeto, sim, daí ele some daqui, daí ele fica completamente verde, mas muitos proprietários acabam não renunciando, porque vão dar continuidade no projeto. Lógico, a gente também tem que se atentar quando o proprietário do token, ou do projeto ali, ele tem uma baleia, ele tem muito token na carteira dele, aí realmente significa que a gente tem que ficar muito atento, porque ele pode, a hora que o token se valorizar um pouco, ele vende, pega o lucro e daí realmente o negócio vai despencar. Mas como tem esse outro alerta aqui, a gente fica atento, tá, mas eu acredito que eles não são nenhum tipo de scan. Se vocês deram uma olhada aqui, ó, no imposto sobre a compra é 0%, e no imposto sobre a venda é 2%, né, não diz nada aqui na CoinMarketCap, mas, e também no site, no nome deles aqui não vi nada aqui, né, mas provavelmente deve ter alguma coisa aqui no white paper deles, tá bem? Então fiquem muito atentos com isso, ok? O Crypto Cities é um jogo também, né, que eles falam que isso é uma extensão desse jogo, eu não conhecia esse jogo, então, se você conhecia aí, deixa aí nos comentários, tá bem? Se você já jogou ele ou não, eu de fato não conhecia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui na BS Scan, né, eles já estão aqui com 5.693 holders, então já tem aqui uma transferência, total de transferências 49.000, 5.000 holders, 100 milhões de tokens, né, pessoal? 100 milhões de tokens é bem baratinho aí, né, apesar do preço dele já estar aí 61 centavos, né, convertendo pro real, realmente, lógico, fica um pouquinho caro, de repente, se você for querer comprar uma quantidade grande de tokens, mas eu acho que ele pode subir mais ainda, né, por causa do supply baixo aqui de 100 milhões, então ele tem um espaço grande aí, né, e apenas o suprimento circulante aqui tá de 16%, então, realmente ele pode dar uma alavancada legal aí no futuro, tá bem? Mas então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, né, ativa as notificações aí pra sempre que eu postar um vídeo novo, algum projeto novo, você pode estar fazendo a sua análise, né, fazendo o seu dever de casa, antes de estar investindo o seu dinheiro, tá bem? Ontem eu fiz esse vídeo aqui, pessoal, falando sobre o Bitcoin, né, teve pouca visualização, eu peço pra que você venha aqui e veja este vídeo, porque é importante pra você ter uma noção da onde que o Bitcoin tá indo, né, e assim eu fiz uma pequena previsão aqui, pode ser que ele atinja aí até os 100 mil dólares até o dezembro, né, mas veja aqui, eu mostrei no gráfico tudo certinho aqui, o que que ele pode estar fazendo aí nas próximas semanas, nos próximos meses, tá bem? Então é isso, pessoal, a gente se vê na próxima, uma ótima semana a todos, até mais, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho